Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha o treininho aqui de Freixeira pessoal, o treininho aqui do Grêmio Zizê pessoal O treininho do Grêmio Zizê pessoal, hoje o bicho tá pegando pessoal Hoje o bicho tá pegando, é Tim de camisa preta contra o time de camisa verde pessoal E o time de camisa verde tá levando um sufoco só vocês vendo pessoal Tá levando um sufoco só vocês vendo Olha pessoal, olha lá pessoal, olha lá pessoal Olá pessoal, olá pessoal, não tem camisa verde, está vindo para cima, não tem camisa verde, vai levar o terceiro pessoal, vai levar o terceiro, olá, 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 olá pessoal, olá pessoal, é, viu o carrinho ali na área pessoal, olá É pessoal, 2x0 pessoal, o time de camisa verde está perdendo de 2x0 pessoal, 2x0, é aqui no Grêmio Zizia aqui pessoal, aqui em Freixeira, aqui no Grêmio Zizia aí pessoal, é tá vendo pessoal dois a zero pessoal, dois a zero time de camisa verde tá levando um sufoco danado pessoal, lá levando um sufoco só vocês vendo, é é aqui em Freixeira, aqui no Grêmio Zizê é, cinco e pouca da tarde já tá escuro, pessoal já tá escuro, tá vendo também tá um calor aqui pessoal, tá um calor só vocês vendo, muita gente ontem se não chegou cinquenta graus, chegou perto pessoal, ontem todo mundo aqui tava agoniado, ninguém podia sair pra fora pra canto nenhum, só vocês vendo poxa, tá muito quente aqui pessoal o tempo tá muito quente, ó o gol, ó o gol ó lá, ó lá poxa, escanteio pessoal escanteio ó mão, ó escanteio pessoal é, pro time de camisa preta pessoal, é isso é vaga pro terceiro gol pessoal escanteio é meu gol, vocês sabem disso né escanteio é meu gol, se liga aí no canal dê aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com os amigos e deixe seu comentário pessoal, e não se esqueça do likezinho pessoal, ó o gol, ó o gol, ó o gol poxa, marquinha, essa foi dela pessoal, marquinha, essa foi dela ó lá pessoal é aqui em frecheira pessoal ó lá, ó lá poxa tá difícil hoje com o time de camisa preta pessoal, tá difícil hoje ó, opa aí, opa aí tá difícil pessoal, tá difícil tá difícil, eles não querem cruzar pessoal só querem dribar, ó lá, ó lá, ó lá ó lá, tá vendo pessoal eles tão brincando demais pessoal tão brincando com o time de camisa preta pessoal, tão brincando demais pessoal tão brincando demais pessoal ó lá, time de camisa preta quando vem, vem com tudo pessoal time de camisa preta quando vem, vem com tudo ó lá, ó lá Puxa Olha lá, é um estoque de bola bonito, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Puxa, olha lá, olha lá Puxa Olha aí, pessoal Penalidade máxima, pessoal É, não, pessoal Olha lá, puxa Ai, pessoal É, pessoal O time de camisa preta está indo com tudo, pessoal O time de camisa preta está indo com tudo, pessoal Aqui em Freixeira, aqui no Grêmio Zezé, pessoal Aqui no Grêmio Zezé Olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal Opa Olha lá, olha lá Descatei, pessoal Olha lá, olha lá Na área, viu? Na área, viu? Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Puxa, olha lá Puxa Valeu, pessoal Obrigado mesmo, pessoal Se inscreva no canal Valeu, valeu